João e Tito Mas por que? Sei lá, acho que vai ter uma detalhização Então pode se divertir Ok então Agora já vou embora Novas aventuras Vocês dois chegaram muito tarde Mas por que? Deixa a gente entrar É, isso não é justo Bom, o horário pra vocês entrarem Nas sete horas que já são nove e meia Ah, tá bom Um breve